Então, vamos lá. Quando você vai colocar preço no produto, não adianta você se basear na sua realidade, né? De falar, ai, nossa, tá muito caro, a cliente não vai comprar. Não pode fazer isso. Vocês têm que pensar, num primeiro momento, no que é justo. Você vai definir, antes de tudo, o quanto você precisa ou gostaria de tirar por mês de salário, tá? Vamos falar salário assim pra ficar mais fácil. Sei lá, se você tira por mês dois mil reais pro turano, mas pra você ter uma condição de vida melhor, pra você poder se organizar pra viajar no final do ano com a sua família, ou no meio do ano, ou sei lá, o mês que vocês quiserem, pra se cuidar, porque a gente precisa se cuidar também. Então, você vai imaginar lá, eu já ganho dois mil reais por mês trabalhando aqui, mas eu gostaria, pra mim seria o ideal se eu ganhasse três. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele valor de três mil reais, vocês vão dividir pelos dias que vocês trabalham. Então, eu vou trabalhar de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, vocês vão pegar aquele valor e vão dividir pelo número de dias no mês que vocês vão trabalhar. Aí vocês vão chegar no valor por dia que vocês iriam ganhar, tá? Esse valor por dia é um valor que vocês vão dividir pela quantidade de horas que vocês vão trabalhar. Quem já tá ganhando ali os seus mil e oitocentos, dois mil, quer ganhar três mil, três mil tá pra começar ali, dividido por número de dias. Vamos imaginar que você trabalhe 20, 24 dias por mês, tá? Contando ali quatro semanas e contando de segunda a sábado. Vocês têm que ganhar por dia 125 reais, tá? 125 reais dividido por, vamos colocar horas de, média de oito horas por dia, tá? Trabalhando quatro de manhã e quatro à tarde. Vocês vão receber 15 reais por hora.